Galera, mantenha a posição, mantenha a posição. Já ganhando bem pra caramba, cuidado. Eu achei que tava no fundo, essa desgraça não tava no seito. Ele tava tirando por aqui, ó. Ei, tem muita gente aqui parada, vamos dar a volta pro Leite Galpão. Entra! Segura, é tudo nosso! Hi guys, mais uma gameplay pra vocês, essa com participação do Lucas do Manada. Eu nem ia jogar esse jogo, eu cheguei do show e fui direto. Então não sei qual era o objetivo, me aloquei num time lá e fomos pra cima. Então espero que vocês gostem, e é nóis! Opa, eu esqueci. Eu vou direto, vai, 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 vai. Vai, pô. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. É isso aí? Não é cheio de cara Estou aqui O que é isso? É isso aí. Minha arma deu pau Tamo marcando, tamo marcando Tem muita gente aqui parada, vamos dar uma volta pelo leite do galpão Minha arma deu pau Não sei, mete a cara e se for mete bala É nosso aqui, é nosso Matei um, batei um lá dentro Galera marca reto aqui pra mim Aqui ó Aqui ó, lá no fundo tem deles Se liga Dá pra me ruxar no... Passo aqui Tomei Balaço Morto, médico De novo Tem dois pra dentro Matou? Mano, eu vou ruxar Tomei 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 Se a gente entrar pelo portão de ferro, eles tomam, eu peguei um ali, posso ir guardar? A gente ganhou, ganhou, dá pra correr até naquela parede ali, e começar a pegar a janela daqui, não dá, tem uma galera no lado dela, então, se você correr, se você correr, você pegou, eu tô na minha última vida, eu já dei as caras demais, Batista, peça o Jairzinho, a gente já tá com os objetivos, é só manter, E aí A gente vai tirar a parte disso, se você fica, porque a minha mãe dizia o Jairzinho, a gente vai se abrir, o Maru está aqui atrás, Mano, está bem limpo aqui agora, dá pra avançar, dá pra avançar, Tá bom? Vai pra lá, aqui ó Vai, vai Greg, vai Greg Vai, vai, vai Não, aqui ó, aqui ó Salva Vi Sai na portinha lá O do vidro aqui já foi? Lá na portinha O do vidro foi? Pegou Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Certo Putz com o velho, hein Hoje tem, hoje tem A gente tá ali Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Entra! Entra! Abaixa meu, abaixa meu Cuidado pra não tomar fogo amigo Cuidado pra não tomar fogo amigo Pra lá é nosso Valeu! Segura! É tudo nosso! É isso aí guys! O game chegou ao fim Deu quebra-pau Foi tudo isso que vocês viram Seguramos dois objetivos Que até agora eu não sei o que era Mas eu sei que ele tava no nosso controle Então espero que vocês tenham gostado Já se inscreva no canal Deixe seu like E é nóis! Tchau! 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 Tchau!